oi 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 pessoal aqui é bis sejam bem-vindos a mais um episódio de far cry primal bom entre o último episódio e esse episódio o que é que aconteceu eu tive um problema com o último minha última tentativa em que eu finalizei a a missão que o coroche tinha dado aqui em cima e a missão da caçadora também que era uma coisinha besta de seguir os vagalumes para encontrar um alce ok nós estamos indo para a missão da quest para ver se a gente aguenta senão a gente tem mais aqui quatro missões para fazer na tribo né o povo povo do zamba o povo do zamba é então vamos lá eu não vou montado não porque a furtividade é importante nessa hora ok eu acho que eu tenho que subir subir tem não hum hum vamos lá eu já disse que eu queria poder pegar a minha coruja na corda na corda ia ser super legal se desse para fazer isso ok agora vamos chamar a coruja vamos ver o que tem aqui ao redor é aqui ok o que mais que a gente tem aqui é aqui vamos bombardeando todo mundo opa vai lá tigre ok ok bom chamar a coruja de dobro porque nós somos bem covardes você você morre tem muita gente aqui Eu tenho que fazer isso, se não, amiguinho, não sobra atacar, amigo. É isso, porque é assim que você faz quando você está cercado pelo inimigo. Vem aqui, ferinha, não vamos deixar você morrer, você está sendo de grande valia, sai aquele mano ali. Cadê? Eu queria muito, eu queria muito, muito, muito que isso não tivesse acontecido. Menos um. É um bom, não perca, não sei. Quem mais? Ah, que nojo. Você morra. Morra muito. Morra com sofrimento. Morra e sinta a dor. Muita dor. Nossa, velho. Que porrada foi essa? Não vou falar se eu morri. Caraca. Eu não me vi morrendo. Não vi. Não vi. Como assim? Como assim? E aí a gente volta lá de longe. De antes de começar a missão. É claro. Claro. Tchau Vamos chamar a coruja, vamos ver qual é que é. Você morra! Tem gente aqui em volta que não acaba mais. Você viu quanta gente tem aqui? Isso aqui é literalmente gente que não acaba mais. Você foi atrás de alguém, não foi? Foi atrás da galera que está aqui em cima. Você é um bom amigo. E aí? E aí? Opa! Caí! Caí na tocha. Eu poderia cancelar essa flecha. Meu bicho morreu! Cadê? Opa! Nossa! Quem que é você amigo? Agora vem um batalhão aqui né? Ahn... Corre! 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 Nossa mano! Eu tenho que fazer isso aqui Stealth! Se não o bicho... Corre! 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 Sempre? Eu vou tentar mais uma vez... Eu diria que essa tela aqui é bem difícil . Essa tela? Essa tela... Eu diria que este... Forte aqui é bem difícil. Vamos ver... O que é uma coruja?! Eu prefiro, eu prefiro, eu gostaria de poder usar a coruja para quebrar esse negócio aqui, ia ser muito bacana, ia ser muito bacana, muito legal, mas já que não dá, soltar bomba, coitado da minha coruja. Ah! Ah! Não, 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 não me vejam, não me vejam, não me vejam. Droga. Se viram. Agora, agora eu estou lascado de novo. Quem é o Darro? Não. Coruja, por favor. Vou dar uma força aqui. Opa. Menos dois. E vai ter que ir assim. Devagar se vai ao longe. Opa. Vamos lá. Uh oh. Vamos lá. Cai um pouquinho, só um pouquinho. O que? Nossa, é muita gente! É muita gente! Morra! Morra! Se morra! Tá todo mundo vindo pra cá. O barato é louco. Morra! Morra! Morre! Coruja! Vem me salvar! Morra! Ah, então só sobrou você, é isso? Então você vai morrer! Filha da puta! Minha fera também morreu! Vamos ressuscitá-la! Quebrei! Que susto! Que susto! Vai me assustar assim, mano! Que susto! Onde? Não vem nada! Você, 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 todos vocês procurados, procurados, porque eu tô aqui numa pinga livre de recursos, que tá difícil, meu querido, meu querido, vamos ver, vamos ver, tem certeza que tem mais gente, boa, alto, ah, matei o último, hahaha, yeah, terceira tentativa, hein, pessoas, terceira tentativa, morra, que era pra enfrentar o mano num duelo, né, mas desculpa se eu sou mais esperto que vocês, sangue fraco, ah, e aí? É, esse veneno aí é interessante, hein, e aí? E aí? E aí? Topa? E aí? Não é uma ideia muito, enfim, né, Itakar? Não é, assim, muito recomendado fazer esse tipo de coisa, né, mas, tá lá, ó, eu acho uma boa ideia, vamos levar ele pra casa, vamos ver se a gente já consegue fazer a cabana dele, e tudo e tal, a gente já vai pegar as missões com o povo, ah, 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 a gente vai deixar ele numa jaula? É, né? É, mais seguro, né? Mais seguro. É. E aí? Mano, eu quebrei sua tribo sozinho. Tá bom, vou com um tigre e uma coruja, e algumas pampas de abelha, e... Tá, e uma... E aí, você vai ajudar? Você não tá legal, mano! Sangue bom! Você não tá legal! Bom, estamos de volta na vila! E aí? Muito bem! Ele fica... Ah! Hum! Bom... Então, isso é explicado. Essa caverna aqui serve para os... Nossos... E... Pipipigo! Não! Não! Interessante! Você gosta da futura, hein? Só que essa música aí não fica legal! É... Vamos ver o que a gente tem aqui de novo! Aham! Bomba ensundecedora! Folha amarela! Pote de argila! Faz inimigos quererem atacar uns aos outros! Que bonito! Temos quatro pontos de habilidade! Eu quero... Ainda falta um para a gente poder comprar esse daqui! Eu preciso de cinco! Então vamos guardar! Vamos guardar! E é isso! É isso! Olha só! Com um pouco de sacrifício! Com um pouco de esforço! Nós conseguimos! Agora vamos ver... O que que o nosso amigo... David Bowie doidão! Tempo para nós! E será a nossa abissão... O próximo! Eita! Tá bom! Ah! Churrasco! Fome em raiz! Legal! Ah! Tô sabendo! Nome de ser escravidão! Com ser tão velho quanto a humanidade! Né? Mano! Cê! Misericordioso! É isso aí! Eu não quero ficar com dor de cabeça perto de você não! Tá bom! Ok! Já que é assim! Então! Tá bom! Agora que a gente já passou aqui pelo momento... Brrrrr! Bom! Então! Nosso próximo episódio nós vamos atrás dos Windia capturados! Espero que vocês tenham gostado desse episódio! Se você gostou, deixe o seu curtir aí embaixo! Compartilhe o vídeo! Ajude o canal a crescer! Deixe seu comentário, suas críticas e sugestões! Nós nos vemos no próximo episódio! Se cuidem! Tchau, tchau! Tchau!